Eu só quero é ser feliz E andar tranquilamente na favela onde eu nasci Alma de África, coração de criança Quanto mais preta a herança Fica mais doce viver Vamos ao trião, mil doutes danadas Tá louco, comunidade, tá certo sim É muita habilidade, meu povo Canta, canta minha ilha O grito que não cala, a ancestralidade, igualdade A minha ilha é criança a sonhar Pra transformar esse país Da pele preta eu sou Respeita a minha cor Eu só quero é ser feliz A minha ilha é criança a sonhar Pra transformar esse país Da pele preta eu sou Respeita a minha cor Eu só quero é ser feliz Salve aí beijada que só por travessura fez clarão No céu encantado o Douro Lá vem o menino brincadeão Se ele quer um doce bom, bom, chegou o bom Só o amor vence o preconceito Pra toda fé Nosso sangue tem a mesma cor Vamos nos abraçar Os meus cachinhos vão te envolver Minha força é a mana do tambor É tempo de amar Foi Deus quem fez eu e você Vamos espalhar as sementes Então terá nossa gente Negro é lindo, sim senhor Mas pra resistir é entender Soltar o branco e prender A maldade e a dor Alma de África Coração de criança Quanto mais preta a herança Fica mais doce viver Somos a união Mil toites andaras O grito que não cala Da ancestralidade Igualdade A minha ilha é criança A sonhar pra transformar Esse país Da pele preta eu sou Respeita a minha cor Eu só quero é ser feliz A minha ilha é criança A sonhar pra transformar Esse país Da pele preta eu sou Respeita a minha cor Eu só quero é ser feliz Saudia e mercada Que só por travessura Fez clarão No céu encantado do mundo Lá vem o menino brincadeão Se ele quer um doce Bom, bom, bom Chegou o bom Só o amor tem seu preconceito Pra toda fé achar respeito Viviremos só no aê Um canto passeia no ar Então ele sorri Amor, a luz e querer Linda, a princesa embalar O mundo em sua pai ou mim Nosso sangue tem a mesma cor Vamos nos abraçar Os meus cachinhos vão te envolver Minha força emana do tambor É tempo de amar Mas Deus quem fez eu e você Nosso sangue tem a mesma cor Vamos nos abraçar Os meus cachinhos vão te envolver Minha força emana do tambor É tempo de amar Mas todos nós vamos nos abraçar Foi Deus quem fez eu e você Vamos espalhar as sementes Entonderá nossa gente Quebra índice, senhor Mas pra resistir é beber Só quero mais defender A maldade e a dor A alma de África Coração de criança Quanto mais preta a herança Fica mais doce viver Vamos na união O grito que não cala da ancestralidade Igualdade A minha ilha é Criança a sonhar Pra transformar Esse país Da pele preta eu sou Da pele preta eu sou Respeita a minha cor Eu só quero é ser feliz A minha ilha é Criança a sonhar Pra transformar Esse país Da pele preta eu sou Respeita a minha cor Eu só quero é ser feliz Da pele preta eu sou Respeita a minha cor Eu só quero é ser feliz Da pele preta eu sou Respeita a minha cor Eu só quero é ser feliz Respeita a minha ilha É Muita habilidade meu povo